Oi pessoal, meu nome é Manoela e eu estudo Letras lá no Fundão. Pela música, vocês já adivinharam quem veio nos visitar hoje, né? Sim, a Emília, aquela boneca de pano lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Personagem criada por Monteiro Lobato, Emília circulou nos livros que foram publicados entre 1920 e 1947. Mas a obra atravessou gerações e os livros permanecem até hoje, além de terem sido transformados em séries de TV e histórias em quadrinhos. Monteiro Lobato foi um leitor ávido. Seu avô tinha uma biblioteca em casa. Ai, quem me dera! Escrevia para três jornais aos 13 anos e ainda assim foi reprovado em português no colégio, acreditam? O dia do livro infantil é comemorado todo 18 de abril em homenagem à sua data de nascimento. Monteiro Lobato é considerado o precursor da literatura infantil brasileira. Escreveu muitos livros e sempre de uma forma bem simples, misturando realidade e fantasia. Ele passava as férias em um sítio no interior de São Paulo, o que o fez ambientar suas histórias também em um sítio. Inclusive, criou o Pedrinho inspirado nele mesmo. Na obra, as histórias eram contadas pela Dona Benta, avó de Narizinho e Pedrinho. Ou se passavam na imaginação deles, como no Reino das Águas Claras. Monteiro Lobato criou personagens fantásticos para contar suas histórias, como uma espiga de milho bem inteligente e atrapalhada, o Visconde de Sabugosa, a Cuca, uma vilã com cara de jacaré, o Saci Pererê, o Porto Rabicó e a mais famosa dos personagens infantis, né? A Emília. A Emília era a boneca de pano preferida da Narizinho. Foi feita pela Tia Anastácia, personagem que foi baseada na cozinheira e babá dos filhos do autor. Na história, Emília tomou uma pílula receitada pelo doutor Caramujo e começou a falar. Daí por diante, a boneca ganhou vida própria. Sempre cheia de ideias, era tagarela, mandona e se metia em muitas confusões. As histórias do sítio do pica-pau amarelo levam as crianças, e por que não dizer, também os adultos, a viajarem para mundos imaginários. Emília e sua turma brincam, exploram fantasias, fazem descobertas e ensinam de forma lúdica a sermos sujeitos no mundo. Emília é uma personagem daquelas que a gente não esquece nunca, né? Só de ouvir seu nome faz a gente voltar num tempo que parece ter ficado lá atrás, mas que com certeza ainda guardamos dentro da gente. E pensar que o sítio do pica-pau amarelo já foi proibido e até queimado em alguns colégios católicos, pode? Ah, em 2019, toda a obra do Monteiro Lobato entrou em domínio público, ou seja, todos podem ter acesso de forma gratuita. Que sorte a nossa, né? Se você ainda não conhece as aventuras da Emília, dá uma passadinha lá na Biblioteca da Letras do FRJ. Lá temos não só essa, como inúmeras outras histórias que poderão te encantar, como a Emília me encantou. Tchau. Tchau.